O meu tempo Em que os homens Em suas tribos Eram iguais Veio a fome E então a guerra Pra alimentá-los Como animais Não houve tempo Em que o homem Por sobre a terra Viveu em paz Desde sempre Tudo é motivo Pra jorrar sangue Cada vez mais O homem é O louco Do homem O louco O homem é O louco Do homem O louco Sempre em busca Do próprio gozo E todo zelo Ficou pra trás Nunca cede E nem esquece O que aprendeu Com seus ancestrais Não perdoa E nem releva Nunca vê Que já é demais O homem é O louco Do homem O louco O homem é O louco Do homem O louco Ou O louco O louco O louco É Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.